Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês algumas imagens que eu fiz da festa da Padroeira de Santa Cruz, no estado do Rio Grande do Norte, a tradicional festa de Santa Rita de Cássia, que acontece todos os anos no mês de maio. A programação religiosa e sociocultural começou no dia 13 de maio, finalizando no dia 22, com a tão aguardada e esperada procissão de Santa Rita de Cássia, que iremos ver imagens daqui a pouquinho. A programação cultural começou com os concursos de A Mais Bela Voz Estudantil, que revela talentos juvenis e mirins da cidade de Santa Cruz e região, onde eles disputam entre si os melhores cantores infantis da cidade. Nos dias seguintes, aconteceram vários shows durante todos os dias, em frente à Igreja Matriz. Contou com a participação de grandes atrações, como Dorje Valtantas, Amazã, Tati Guel, a banda Grafite, que é muito querida não somente aqui na cidade, como também no estado Potiguar como um todo, e finalizando no dia 21 de maio, com a festa paga e as atrações de Zé Vaqueiro, Zé Cantor e Batista Lima. No domingo, dia 19 de maio, aconteceu a tradicional Cavalgada de Santa Rita, saindo lá do santuário e percorrendo várias ruas da cidade, passando por muitos bairros da cidade de Santa Cruz. Durante a cavalgada tem vários pontos de parada para os animais descansarem, e a cavalgada finalizou lá na Vila de Todos, que também teve show e festa para o pessoal curtir. Na praça também teve muita movimentação, teve o bregão lá no Coreto. Todos os dias, muita gente movimentando lá a Praça Coronel Ezequiel, em frente ao Banco do Brasil. No dia 22 de maio, teve a missa em frente à Igreja Matriz, e a procissão de Santa Rita de Cássia, que percorreu várias ruas da cidade de Santa Cruz, arrastando aí uma multidão, onde milhares de pessoas movidas pela fé, acompanham a imagem de Santa Rita de Cássia, que após retornar ao Pátio da Matriz, é celebrada aí uma última missa rápida para o encerramento, e finalizou com uma queima de fogos lá no Santuário de Santa Rita de Cássia. E assim foi o porquê. da festa da Padreira de Santa Rita de Cássia, na cidade de Santa Cruz, no estado do Rio Grande do Norte. Espero que vocês tenham gostado dessas imagens que eu trouxe para vocês. Muito obrigado a todos que acompanham o canal. Muito obrigado a vocês que seguem o canal, que compartilham os vídeos. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.